Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus a grito E hoje nós vamos mostrar pra você que talvez tenha uma alimentação ruim Você se sente culpado, gente, poderia ser muito pior Porque hoje nós vamos mostrar pra você essa diva que está viralizando na internet Que segundo ela mesma tem uma rotina, gente, tóxica Quando não, é radioativa Essa garota está chocando a internet Porque ela, gente, tem alguns hábitos um pouco polêmicos Não muito comuns, não muito ortodoxos De se alimentar porque ela vive à base de água de palmito Afinal de contas, hidratação em primeiro lugar Refrigerante e também, porque não, fast food Além, né, gente, de compartilhar um pouquinho da sua rotina ali De falar muito meio humorada na internet De dar algumas receitinhas com uma sua deliciosa e famosíssima receita De salgadinho torcida com maionese Uma iguaria, gente Entre outras coisas muito peculiares dessa rotina extremamente tóxica Que a gente vai mostrar pra você aqui nesse vídeo Com o melhor da melhor da rotina de Natália Moura Em um mundo com tantas mentiras, tantas rotinas falsas na internet Gente, Natália Moura está hablando sua verdade Inclusive, gente, já sigam a diva lá no TikTok Pra dar apoio, consumir esse conteúdo maravilhoso Afinal de contas, a diva é engraçada Tem um bom humor e a gata é bonita, gente E de Goiânia, conterrânea do Givo ainda por cima Já fazendo um adendo aqui, gente Porque eu sei que quando se trata de alimentação e rotina na internet Todo mundo adora dar um palpite não solicitado, né, gente No caso dela aqui, que tem uma rotina que vai um pouquinho além, assim, no nível de toxinas Eu já quero deixar bem claro que eu não quero ninguém ofendendo a coleguinha nos comentários, tá, gente Se ofender a coleguinha aqui nos comentários vai tomar bloco Se eu ver picuinha, fake news, coisas absurdas com meu nome Eu vou derrubar o perfil Se for criticar, que critique com respeito, sabe, solidariedade Eu vou mostrar que a gente é educado aqui Vamos mostrar que a nossa turminha aqui de adultos, gente, é civilizada, tá bom? Mas agora vamos para os vídeos para chocar a todos Vamos começar aqui com o maior hit dela no TikTok, gente Que é esse vídeo mostrando, assim, um pouquinho do seu dia a dia Bom dia, bem-vindo à minha rotina totalmente toxic Acordei também a coca, né, que vocês sabem que eu amo E aí fui fazer um enroladinho de queijo Que eu comprei pra ver se eu como direito, né E lógico, fui comer meu palmito ontem Me atacaram aqui falando que eu bebo água de palmito Gente, é um fato E eu vou contar pra vocês a história dessa água de palmito Que vocês não sabem ainda, é bem legal Aí fui me arrumar, que hoje eu falei assim Não, eu vou no shopping e primeiro fui na faculdade, sabe Fui arrumar umas coisas lá e tudo mais Eu tô achando meu cabelo muito sebento Todo mundo comenta aí também que eu tô caindo cabelo por causa da alimentação Pode ser E venho aqui a seguir o meu miojo feito na leiteira Pra matar minha mãe de hoje, né, de eu ter sujado a leiteira Também tomei uma coquinha no almoço E enchi a barriga de café Botei três cafés expressos, de uma vez Porque esse é o meu jeitão Fiquei um pouquinho com as cachorras Aí elas brigando Uma não pode chegar perto de mim que a outra já morde Aí fui e comprei um donut Pra finalizar o lanche, né E fui lá no shopping que eu tava querendo comprar umas havaianas E aí esse é meu amigo Igor, ele é... Gente, eu adoro tudo nesse vídeo, sabe Primeiro carisma dela, ela nos compara, né, gente Eu adoro que ela já mostra que ela já começa o dia com uma coquinha, né Pra já dar aquele gás, né, gente Já mexer assim na... Já dar uma energia aqui no corpo Junto com os salgadinhos feitos ali Adoro quando ela falar que as pessoas tão comentando Que o cabelo dela tá caindo por causa da alimentação E ela faz uma pausa dramática, ela É, pode ser mesmo Mas segue meu miojo na leiteira Pra mim é Mas segue o miojo na leiteira A seguir Provando por A mais B que é isso mesmo E ela vai comer e é isso, gente Empoderando as rotinas e alimentações tóxicas ao redor do Brasil Eu gosto que ela fala que ela comprou um enroladinho de queijo Porque ela tá tentando comer direito É... Como se fosse uma salada, né Você tem noção, gente, de como é a alimentação dela? Porque ela fala do enroladinho de queijo como se fosse uma salada Uma alface Porque é pra ela comer direito Lembrando que o enroladinho de queijo de Goiânia, né Ele é um rolinho recheado de queijo Que ainda você joga pra arrematar um leite condensado por cima E coco ralado Ele é doce, ele não é salgado É doce Ou seja, essa, gente, já é a dieta saudável da diva Uma coquinha Um enroladinho de queijo pra equilibrar Eu amo enroladinho de queijo Eu adoro aqui no final também, né, gente Depois de comer os donuts, né Que ela vai falar do amigo dela O vídeo corta abruptamente Mas eu não sei se ela quer dizer Ela realmente chamou o amigo de gay E aí, esse é meu amigo Igor Ele é gay Você acha que você tem o direito De falar pra todo mundo que eu sou gay? Sua fofoqueira Gente, olha aqui o nosso viadinho Aqui, gente Ó A última vez eu fiquei famoso Nossa gainzinho Pra quem não sabe que é gay Eu também não sei Mas eu sei que é Aqui eu já adoro que ela já traz O mistério, assim, da água de palmito, né Que ela tanto consome Quase diariamente, aparentemente, pelos vídeos Afinal de contas, parece que ela não bebe água Ela bebe água do palmito Deu uma sede, gente Abre uma latinha ali, ó Beberias dessa água, gente? Olha, não diga que dessa água eu não beberia isso Porque vai que beberia isso Eu acho curioso que é só de palmito, né Outras conservas, não Natália Moura te oferece uma água de palmito Aceitas? Doutora Natália Moura vai cuidar disso Doutora Mari Dias cuidará disso A seguir Bem-vinda a mais um dia da minha rotina tóxica Pra começo de conversa Que eu já acordei, gente Não diria tóxica Eu diria radioativa 5 horas da manhã comendo um mactique Não sei porque Eu simplesmente acordei E tava com fome E aí comi isso Aí na hora do café mesmo Fui, tomei Comi uma banana E tomei uma coca Hoje eu tinha uma reunião de marketing Fui com o look todo marrom Bem chique, bem bonita O moço comia uma marmita Essa marmita não tava boa Comi um nugget Eu e as cachorras, né, gente Aí a Kiwi e a Yoko comendo junto Eu fui me maquiar Até gravei uns que te responde também Essa pele maravilhosa Tem alimentação ruim? Tem Mas nem tudo é só alimentação nessa vida, gente Nem tudo Aí fui fazer esse olho preto Que eu tinha a sessão de fotos Pra fazer hoje tarde E eu quero que você olha dentro do meu olho Olha o tanto que eu fiquei vesga Olha dentro do meu olho Olhou dentro do meu olho? Aí fico aí com esse delineado maravilhoso, né Não consegui tirar umas fotos assim Pra falar que eu tava sendo fotografada, gente Mas aí tá as fotos Algumas fotos belíssimas À noite comi um sanduíche maravilhoso E um onion Adoro nesse dia aqui Que ela já começa falando Que a rotina não tá top Porque a gente tá radioativa Porque já começa Às 5 da manhã O McChicken Me traz muitas perguntas Porque o que que o McChicken Estava fazendo disponível Na cozinha dela Às 5 da manhã Aguardando a hora do café da manhã E ainda deixa ali Já pensa, né A pessoa que já planeja A sua alimentação pra semana, né Já deixa ali Não, café da manhã Já deixa eu comprar o McChicken ali Comprar a janta Ou pra café da manhã Tem uns nuggets também Que aparecem misteriosamente ali A marmita, gente Não tava boa Mas de jeito nenhum Só que os nuggets Nada reclamado E aí tem um vídeo dela Que também se maquiando, né Você percebeu A beleza dela, né Gente, afinal de contas Realmente Nem tudo na vida é alimentação Porque a beleza tá em dia A garota está bonita Meu Deus do céu P*** que pariu Belíssima Eu amo que tem um suspiro no vídeo Que ela comeu na banana Mas logo depois vem a Coca E aqui no final, gente Ai, esse take desse hambúrguer Até essa É Até essa limpeia Que, hum Ai, que delícia Nossa Até me desconcentrei Bom dia Bem-vinda à minha rotina Totalmente tóxica Acordei Aí eu tô comendo esse bombom Gente, acho que já vai ser Três ou quatro dias Não sei Que eu tô parcelando Esse bombom pra comer Comer uma coquinha E hoje eu tô um pouco perturbada Talvez Comi esse waffle aí Que eu comprei também E no almoço Perfeição, gente Comi uma salada Mas eu acho que meu estômago estranhou Eu não aguentei comer muito, não Mas também uma coquinha Zero Aí fui me arrumar E sei o meu look Fui resolver três, sabe Fui lá no negócio de energia Daqui de Goiás Chama Enel E aí na fila comi um negocinho Aí quando eu estou fazendo esse vídeo aí Gente, eu tô dissociada Tô me perguntando assim Gente, como é que eu me permito Sair de casa dessa maneira, né Voltei Comi um palmito Um suquinho de tomate Maravilhoso E aí fiz outro waffle Só que esse waffle é de pão de queijo Fui na Renner Resolvi uns trem Aí comi um sanduíche Com água com gás Agora é água com gás Aqui nessa conta, viu Pode com tomate verde Eu queria entender o conceito Do tomate verde Por que ele existe O que ele faz E onde ele habita Ah, eu adoro quando ela tem Suspiros de saúde No meio da rotina, gente Que são vários Por exemplo Tem dias ali, por exemplo Que ela vai tomar uma coca Mas é uma coca zero Eu adoro a ênfase Que ela dá Tipo assim Vou tomar uma coca zero Tipo assim, né Parece que ela tá falando Que ela tá tomando um suco de laranja Né, por ser zero Gente, comportamento de diva É um comportamento de diva O bombom parcelado, né gente Igual Jesus fazendo ali A multiplicação do bombom O bombom já O bombom já tava mordido ali Porque ela tá parcelando o bombom Mas é claro Com uma coquinha do lado Ah, eu adoro também Que ela vai comer a salada Olha só Rápida mudança de expressão Porque ela vai falar da salada Ela fala Perfeição Essa salada deliciosa Mas o estômago estranhou, gente O estômago dela Não tá acostumado Com esse tipo de alimentação Sabe, tá expulsando Deu azia Tá repugnando A salada deu azia Imagina, no final do dia Passando uma Falando Ai, com certeza Foi aquela alface Que eu comi Isso que eu vou falar É um grande clássico, né De gente que come porcaria O dia inteiro Aí come, sei lá Um sanduíche Aí foi a alface Do sanduíche É claro, né gente Que toda diva Tem sua marca Tem a sua assinatura No caso dela Que é claro Que não poderia faltar O vidro de palmito O vidro de palmito Cadê? Eu vou até voltar aqui No vidro de palmito É muito rápido Mas você consegue perceber Que parece pra mim Que não tá cheio de água Esse palmito Ou seja, gente Ela deve ter tomado Essa agulha bem gostosinha Pra se hidratar Um suquinho de tomate Também com um wafflezinho E não poderia faltar No final Um sanduíchinho Né, gente Eu amo ela falando Também É muito goiano Isso falar Comi o negocinho E aí na fila Comi o negocinho É Comi o negocinho Ai, gente Quando a gente for pra Goiânia Eu quero fazer um tour Assim Vou fazer um encontrinho De fãs com ela Eu quero fã clube, gente Inclusive quero Dicas de alimentação Com ela, sabe Pra semana Organização semanal Quantos McTinkey Tem que deixar separado E o que ela estuda mesmo? Medicina Ai, doutora Mari Dias cuidará dela Nossa, e quando eu era assim Porque hoje eu não sou assim Mas quando eu era adolescente Gente, não vou mentir Por algum tempo Por um período da minha vida A minha alimentação Era assim Era assim Exatamente assim Eu vivia a base De cartela de desconto De hambúrguer E não era um só não Um não me satisfazia Eu tinha que pegar Pelo menos aqueles combos Que vinha dois E aí era minha janta Chegava em casa Minha mãe tinha deixado Janta pronta Comia de novo A Natália faz o Planejamento De marmita Da Beli Belinha Ela tá cozinhando A comida da Beli Belinha A nutricionista De Beli Belinha A médica De Beli Belinha A Beli Belinha Ainda não respeitando A dieta Que foi planejada Por ela Pela Natália A gente substituiu A água de palmito Por corótica E gente Toda diva Tem os seus pontos fracos Toda diva Tem as coisas Que abalam ela Que por exemplo O inimigo dela Na rotina Foi essa maldita Pamonha Só o puro fubá Acabou gente Acabou com a felicidade Da diva Acabou com a animação Dela de produzir Ficou muito estressada Ela fala que ela não gravou O vídeo no dia Por conta da pamonha Ficou muita balada Por causa da pamonha Só o puro fubá Ah eu nunca comi Uma pamonha gostosa De verdade Sabia gente Queria tanto O Guigo é de Goiânia Toda vez que eu vou pra lá Eu falo início ao fim Que eu quero comer pamonha Guigo não me serve uma pamonha Mas é porque Olha só Goianos Tampem os ouvidos Eu não sou tão fã De pamonha Eu não gosto Tanto assim de pamonha Pois é E eu queria experimentar A pamonha gente Porque as pamonhas Que eu já comi em Belo Horizonte Também tava tipo essa aqui Só o puro fubá Me abalou demais também Não pamonha tem que ser de Goiânia Não tem como Aí hoje eu acordei Comi um rolinho em primavera Mas dei só uma mordida E fui fazer um look Gente hoje eu fui pra academia Com um look academia de bairro Fala a verdade Esse negócio tá parecendo um look Academia de bairro Peguei no carro Tava com o cabelo muito sujo Tava até com vergonha De sair de casa assim Mas eu fui Tomei um pouquinho Do Guaraná caçulinha aqui Fui treinar gente Com esse fone de fio Isso aí é o meu horror Todo dia no trem Tanto que eu passo raiva com isso Vé que não me pega Eu já vou desistir De flutuar Porque esse trem não presta Já dei vergonha Pra fábrica de cavalos Gente eu tinha a pamonha de fubá Ontem hoje eu sou a pamonha mole Tudo que me passou Eu não dei conta Aí de lá comi um queijo quente Com ketchup Um café com canelinha O almoço tava sem fome Comi só o resto do rolinho em primavera Um tarde gente Eu tinha pedido muito comida japonesa ontem Fui comer sushi de novo E o resto do caçulinha Que eu tinha bebido cedo Aí eu estava esperando A minha mala se arrumar sozinha Junto com as meninas de tarde Gente super humilde na preguiça Fui no Burger King Amo a maionese deles Gente perfeição Comi um Whopper furioso E aí fui arrumar a mala Que vocês sabem que amanhã Eu vou pra Araxá Eu vou pra um casamento Tudo mais Vai ter tudo aqui Só que você sabe Que aqui sai um dia depois Passei na Drogazil Pra comprar umas coisinhas E aí comi um pequeno Humilde bombom E fui dormir Não é porque ela se alimenta De forma polêmica Que não vai fazer um exercício físico Por exemplo Que ela vai sim na academia E é claro né gente Pra ir pra academia A gente tem que fazer sempre Uma boa refeição Pré treino E ela não é diferente Aqui por exemplo De um Guaranazinho né Pra dar aquele gajo De pré treino Ai o pré treino dela É um Guaraná E funcionou Tá lá Tá lá na academia Ai icônica demais Funcionou Não desmaiou né Então funcionou Eu amo também Que ela vai na farmácia Na farmácia com bombom Gente eu queria tanto Que ela fizesse Um guia de restaurante Em Goiânia Que da próxima vez Que eu fosse pra Goiânia Com o Guigo Eu ia fazer uma questão De visitar Burger King A lista só vai McDonald's Burger King Só o Whopper E McChicken Guaraná caçula Não precisa ir pra Goiânia Pra comer isso A drogazil Tem ótimos bombons E bisco Ai ai Roteiro gastronômico Que Goiânia Whopper McChicken O Guaraná No interior Eu só comia isso Se você acha Que a Diva Só se alimenta Gente De coisas prontas Não Ela também tem As receitinhas dela Também tem Os segredinhos dela Pra compartilhar Com a gente Inclusive se você fizer Teste aí na sua casa Conte pra gente Essa maravilhosa receita Teste aí na sua casa Eu gostei Dessa escolha de palavras Bem vindo a mais um dia Da minha rotina tóxica Hoje é um dia De altos e baixos Você vai ver o que Que é o equilíbrio Acordei Comi uma espirra E uma torcida Pimenta mexicana Tem que ser com maionese Gente É uma receita Que eu tô trazendo Pra vocês aqui Viu Um belíssimo Guaraná Pra dar aquela balanceada Um todinho No almoço Comi um miojo Feito na leiteira Na verdade Até repunei um pouco Não gostei muito Aí estudei Mas não filmei Tá Aí chegou Umas encomendas Aqui da C&A Isso aí Sou eu provando Todas as roupas possíveis Essa blusa de ovo aí Ficou a desejar um pouco Mas se eu devolver Não tem dia pra comprar Outros Que eu comprei 50% de desconto Aí comi uma pamonha E sim Gente Sim Eu fui pra academia hoje Eu tenho vergonha De filmar lá Mas eu vou aprendendo Esse foi o look da academia E esse vídeo aí Olha o peso Que eu tava pegando Gente Fábrica de cavalas Fábrica de cavalas Cheguei em casa Achei que tava parecendo Aqui em Cardax Com essa bermuda É o jeito que tava Meu Deus do céu Que pavor A vergonha que eu passei Aí comi um feijão tropeiro Uma jantinha E a noite As meninas estavam deitadas Com frio Essa maravilhosa receitinha Gente Chocando a Rita Lobo Botando a Rita Lobo Pra chorar em sua casa De torcida Pimenta mexicana Tá Não é qualquer uma não Com uma deliciosa maionese E é claro Gente Pra arrematar Pra equilibrar Eu diria Um todinho também E olha Se você percebe Gente Que um dia Coitada Tava comendo a maconha Epa Que anjo Que isso Eu ia falar pamonha Tava lá comendo a pamonha O puro fubá Mas agora Tá com uma pamonha Bonita essa pamonha Eu nunca tinha visto Uma pamonha condimentada Nesse jeito na minha vida Ah em Goiás É assim Eu nunca tinha visto isso Com temperinho Cebolinha É porque normalmente Pamonha nos outros lugares É só de doce Nossa Recordações de Goiânia Ver os vídeos dela Estão me transportando Para as minhas viagens de Goiânia Porque essa jantinha Gente Jantinha na verdade Em Goiânia É um prato específico Que chama jantinha É Ai É espetinho Eu falo até umas palavras Um espetinho Com um feijãozinho tropeiro Uma mandioquinha E uma farofa Gente Que delícia Normalmente vem vinagrete também Mas eu acho que a Diva Cortou a verdura Acho que a Diva Goi cortou a verdura Ai tá vendo Você tava falando do Gui Gastronômico Quero saber dela As melhores jantinhas de Goiânia Nossa Bom demais Eu poderia comer jantinha todo dia Eu vivo reclamando com o Matheus Que eu queria comer jantinha Aqui no Rio não tem Fábrica de cavalos A fábrica de cavalos Bem vindo a minha rotina tóxica Meu traço tóxico de hoje É que eu estou obcecada por mim mesma Acordei comi um arroz cacaioco Tenho um pouquinho de pão de queijo Golinha de coca zero Antes do treino Ai fui fazer meu skin care Que eu tinha dormido de maquiagem Cheguei na academia Eu estou com um look simplesmente Cinza e verde Folha Uma pessoa falou que eu tava Aparecendo uns pepinhos Quando eu postei esse vídeo Ai aumentei a velocidade Desse vídeo ai gente Pra falar que eu tava fazendo Uma velocidade normal Ai comi um enroladinho De salame com queijo Ai no almoço Comi uma tapioca Mas quis começar o recheio Ai fui me arrumar na live Você vai ver o resultado dessa live Fui cortar o cabelo Esse ai é o antes do cabelo O cabelo eu tinha feito uma cagada em mim E esse foi o resultado Perfeição A Aline Costa Hair A maior que temos no estado de Goiás Gente eu amei meu cabelo E ai quando eu saí de lá Olha o resultado da live Fui maquiar na live E esse ai foi o nariz Gente tava com esse nariz na rua Tava uma foto minha inclusive De paparazzi Quando eu penso que não O Guaraná comentou o meu vídeo Gente É uma indireta ou não Inclusive Guaraná Se quiser me mandar Eu tô aceitando viu Cheguei em casa Comi um palmito Ou um cuscuz Fui pra casa Quem que tava lá A flor Toda vez que a flor aparece Não tem palavras Gente a noite comi uma jantinha E a Yoko tava com frio Mais um dia aqui na rotina dela O que mais se assemelha Com uma refeição assim Na rotina dela É sempre a jantinha Maravilhosa Deliciosa gente Já temos aqui até Richa de marcas Mostrando o impacto dela Né gente É O impacto na internet O impacto das dicas Gastronômicas De Natália Porque o Guaraná Já tá comentando nas redes dela Falando que foi tóxica sim Mas porque ela escolheu outra marca Né Uma marca concorrente Gente Mas não tem problema não Porque ela toma bastante Guaraná também Mas é Eu acho que assim Gente Ela tá sempre A gente já percebeu Que ela não tem preconceitos Quando se trata de refrigerante É qualquer um Inclusive Opções mais saudáveis Como a coquinha zero Também A tapioca Por exemplo É só o recheio A tapioca É uma refeição bem leve Né gente Inclusive tão leve Que tira até a tapioca Tira a tapioca em si Bem-vindo a mais um dia Da minha rotina tóxica Hoje já aviso pra vocês Que não tá tão tóxica assim Tá gente Aconteceu uma coisa Que me deixou muito feliz Acordei e comi uma Meia mussarela pré-treino Uma água com gás E aí tem a minha receita De cafezinho Eu coloco um express E depois um negocinho de caramelo Fica a perfeição Fui fazer skincare Meu look de hoje foi esse Não tá tão academia de bairro Mas é o único look que eu tenho Eu filmei a kiwizinha Porque ela é muito fofa Eu quis colocar esse vídeo aqui Porque eu quis e eu posso Né Aí estou eu Gente Gente hoje No momento que eu estava fazendo isso daí Eu bati meu joelho Simplesmente bati Estou eu cavalona Treinando com as minhas pernas de cavalona Depois não almocei Fui no shopping Que eu tinha que resolver umas coisas também Fui no Carrefour e tudo mais Comi um Subway Aí fui no shopping de novo E o que que aconteceu? A noite aí Eu tô filmando Comendo uma jantinha com o Bruno O Bruno cai O Bruno simplesmente cai no vídeo Esse aí é o ódio de um goiano Porque ó A gente vai tirar o negócio do espetinho Pra comer a jantinha O treino não presta Tem uma saborosa Água com gás Pra quem fala que eu não tomo água A gente já tomou água de palmito e com gás Tá bom? Aí sou eu tentando desencravar Como se fosse desencravar uma carne no espeto Quando eu penso que não gente Quando chega assim meia noite e meia O Casimiro simplesmente Falou sobre mim na live dele Eu estou passando mal Eu sou muito Mas é muito, muito fã Uma das coisas que eu mais gosto Da rotina dela São as indicações Que eu fico catando Assim de pré-treino Porque tem por exemplo O pré-treino de refrigerante Nunca experimentei Aqui já inovando Chocando a todos O pré-treino Ou uma fatia de buçarela Meia Meia fatia de buçarela Nossa Fábrica de cavalas mesmo Gente É a fábrica de cavalão Nathalia Moura E também chocando a todos Que não se hidratam gente Porque ela se hidrata assim Com água de palmito E água com gás Preferencialmente se for de palmito É, é mais palmito Mais nutritiva Tem uns nutrientes a mais Ali do palmito Ela também passa uma receitinha de café Receita sempre temos também É por isso gente Que você deve seguir ela Sabe? Você está perdendo receitas Dicas Pré-treinos Pra você se tornar uma grande cavala também Você percebe gente Que seguir ela É todo um arco assim Você vai ficando envolvido Com a trama Com as indicações E você se emociona Junto com ela também Por exemplo Esse vídeo aqui gente Ela mostra A origem da água de palmito Mostra que tudo tem um motivo Tudo está conectado Que vídeo bom de fazer Comprei um palmito Só pra te contar a história Do porquê que eu bebo A água do palmito Antes que você julgue Escuta essa história até o final Quando eu era criança Eu morava perto do mercado Sabe assim E aí todos os dias Minha mãe trabalhava Em uma agência de turismo E me deixava lá Na casa da minha avó Pra ficar a parte da manhã com ela E aí ela fazia o almoço E tudo mais E nisso também tinha o meu pai Que nessa época Ficava muito também Na casa da minha avó E acabava que eu passava A manhã com ele Eu tinha uns 5, 6, 7 anos Aí mais ou menos Aí todo dia Mais 9 horas da manhã Assim minha avó ia no mercado Que era lá perto E ela me levava junto Que era meu entretenimento do dia Ir pra lá antes de ir pra aula E eu sempre pedia pra ela Pra comprar um vidro de palmito Igualzinho esse daqui, gente Palmito de açaí Que é a coisa que eu mais amo Na minha vida Não é qualquer palmito que eu gosto É esse aqui E nisso Depois que a gente ia lá Comprava o palmito Pra fazer no almoço Guardava a água do palmito Eu tô até meio nervosa De contar pra vocês Que eu fico lembrando, sabe? O que acontecia Depois do almoço E tudo mais Meu pai ia sentar comigo Pra gente beber a água do palmito E meu pai faleceu Quando eu tinha 9 anos Pouco tempo depois Dessa convivência aí Da gente tomando a água de palmito Tinha uns gostos muito peculiares Um deles era a água do palmito Que eu aprendi a tomar com ele Também suco de tomate Que é uma coisa que eu amo Ele gostava de carne de sol crua Não sei se é alguma coisa Assim que nordestinos Geralmente gostam Mas ele amava E me dava também Quando eu era criança Então toda vez que eu Tomo a água desse palmito aqui Eu lembro dele É como se eu estivesse lá Almoçando E depois do almoço Tomando a água de palmito Junto com ele Escondido Compra o palmito Joga fora a água Só pra não beber Eu sim fico Tem gasgada de falar pra vocês Mas é uma história que eu tenho Então toda vez que eu bebo Água de palmito Eu sinto mais perto dele Já faz 15 anos que ele faleceu E é uma memória Um gostinho que eu tenho Quando ele tá perto de mim Porque é só ele Que ia me entender De tomar essa água de palmito Porque ele também amava Depois eu vou fazer um tutorial Aqui ensinando Como eu faço Pra comer o palmito Porque tem toda uma técnica Tem todo um conhecimento especial Pra poder comer E conseguir apreciar ele Mas se você me ver Bebendo água de palmito Saiba que eu tô sendo muito feliz Enquanto eu faço isso Mostrando as origens Da sua água de palmito Eu saí desse vídeo quase chorando Agora vê se pode Com a menina comendo água de palmito Com a menina Com o pódio A menina tomando água de palmito Conseguindo me emocionar Me emocionei Mas é o carisma goiano É o carisma, gente Entregando um carisma Sem igual Sem precedentes Dicas culinárias E assim, gente Eu não tenho nem o que dizer No mundo de tantas pessoas falsas Criando realidades Que não existem na internet Está aqui Natália Moura Hablando sua verdade Ablando tudo Expondo tudo E sendo verdadeira Consigo mesma E sua água de palmito É, poderia tomar uma água normal Poderia comer uma salada Uma tortura Mas não cabe a nós julgar, né, gente? É, não cabe a nós julgar Ela que fique com a aguinha de palmito Dela bem feliz É, mas você falou Tem muita gente também Fingindo coisas aí na internet Que não são reais Sim Hablamos mesmo Hablamos Sigam a Diva lá nas redes dela, gente Vamos deixar aqui embaixo Pra você ir seguir Conta pra gente O que você achou Se a sua rotina é parecida Chega perto dessa O que mais te assustou Sem ofender, é claro Tá bom, gente? Vamos proibir ofensas aqui É, palavras de baixo calão Palavras de baixo calão Serão proibidas Expulsos Bloqueados Respondidos Bloqueados Excluídos Se você gostou desse vídeo Deixa o gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações Pra receber vídeos novos Sempre que a gente postar E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau